Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática para o concurso da ERA de uma forma rápida e simples? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. Vamos lá, simbora. Como aprender matemática para ERA parte 1. Repete aí na sua casa. Para cima deles, não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Legal? Juntos, juntos, conseguiremos essa vaga. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, hoje é a primeira parte, a parte 1. Vamos fazer uma revisão de geometria analítica, um assunto que sempre cai na prova da ERA. E com certeza, depois dessa aula, você vai brincar com as questões de geometria analítica. Mas antes disso, está aqui. Baixe o material da aula na descrição do vídeo. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, simbora. Está aqui mais um depoimento de um membro da família MPP. Eu repeti até esse depoimento, pessoal. Coloquei no aulão da ESA e repeti novamente aqui no DAEA por causa do impacto. Como nós estamos impactando de uma forma muito positiva na vida das pessoas. É o Rogério. Ou impactamos de tal forma na vida dele que ele até decidiu ser professor de matemática. Está tentando fazer a provinha aí para o magistério. Olha que legal. Fala, professores da MPP. Vim aqui agradecer em menos de um mês de comprar o pacote completo do MPP. Consegui ficar aprovado no concurso daqui do meu estado. Graças a vocês, melhorei muito, tanto no aprendizado, quanto na forma de estudar. Não fiquei classificado por causa da redação. Enquanto não sou chamado nesse, a luta continua. Ah, meu concurso é para professor de matemática. E a minha nota específica na prova foi a segunda maior. Muito obrigado. Vocês estão de parabéns. Risos. Rogério. Belo. Rogério, parabéns para você. Que resultado fantástico. E mais, daqui a pouco, um futuro colega de profissão. Isso aí, pessoal, realmente não tem preço. É uma matemática para passar impactando de uma forma positiva na vida das pessoas. E deixa eu aumentar a temperatura aqui do ar, porque eu estou congelando aqui. É isso aí. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. E agora, pessoal, sem mais delongas, deixa eu fazer aqui a transição e vamos a mais uma revisão aqui para o concurso da E.A. Legal? Então, simbora. Está aqui. As minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Aqui, ó. Arroba, marcando o PP. E está aqui a primeira questão, pessoal. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Tudo lindo. Simbora. Olha lá. As retas são entre si. Aí, vamos lá, pessoal. Deixa até eu aparecer aqui no cantinho. Retas paralelas. Tá? Retas paralelas. Quando é que elas são paralelas? Quando elas possuem o mesmo coeficiente angular. Quando é que as retas são coincidentes? Quando elas possuem o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear. E quando é que elas são perpendiculares? Se elas são perpendiculares... Perpendiculares, automaticamente elas são concorrentes. Então, a reta perpendicular, ela é concorrente. Isso aí já é automático. Então, quando elas são perpendiculares. Quando o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Legal? Então, a gente vai em busca disso. Então, qual é o piso aqui? É a gente isolar o y. Vamos lá. A primeira equação está aqui. Vamos montar aqui a equação da reta R. Chama-se aqui de reta R. E essa daqui de reta S. Vamos lá. Vou isolar o y aqui. Vai ficar y igual a menos x mais 4. Já fiz aqui o isolamento. Aqui é mais fácil. Aqui é só eu dividir todo mundo por 2. Já vou isolar o y. Vai ficar y igual a x menos 3. Aí, pessoal, fica bem fácil o entendimento. Quanto vale o coeficiente angular da reta R? Vou chamar de MR. Vale menos 1. Quanto vale o coeficiente angular da reta S? Vou chamar de MS. Vale 1. Então, o produto entre eles é menos 1. Se nós multiplicarmos aqui os coeficientes angulares, o produto dá menos 1. Se o produto dá menos 1, pessoal, não troca ideia. Essas retas são perpendiculares. Legal? Então, o gabarito aqui, sem trocar ideia, é a letra C de casa. Tá legal? Porque o produto entre os coeficientes angulares é menos 1. Tá legal? E qual é o formato de uma equação do primeiro grau, pessoal? Ela tem esse formato aqui. É para quem não sabe. O ax mais b. O a é o coeficiente angular. Para quem não sabe. E o b é o coeficiente linear. E aqui, os coeficientes angulares. Fazendo o produto entre eles, o valor é menos 1. E isso é a característica de retas perpendiculares. E se elas são perpendiculares, automaticamente elas são concorrentes. Beleza? Passamos, então, aqui sem fazer barulho da primeira questão. Tudo questão de provas anteriores. Beleza? Vamos lá. Seja a equação reduzida de uma circunferência de centro C e raio R. Ele quer saber o valor de a mais b mais r. Pô, goiabada também essa daqui. Vamos lá. Qual é o padrão? x menos a ao quadrado mais x perdão mais y menos b ao quadrado isso é igual a r ao quadrado. Então, o primeiro cara que eu vou encontrar aqui vai ser o r. O primeiro cara que eu vou encontrar ali vai ser o r. Deixa eu sair dali. Pode atrapalhar. Então, o primeiro cara que eu vou encontrar ali vai ser o r. Vai ficar r ao quadrado igual a 25. Então, r vai ser igual a raiz quadrada de 25. Nesse caso, tem que ser positivo. Então, r igual a 5. Já encontrei aqui o r. O a e o b é muito fácil. O a são as coordenadas do centro. Então, é justamente. Está associado a esses caras aqui. Para encontrar o a e o b, é só você inverter o valor. O a é o cara que está associado ao x. Aí você vai olhar ali. Quem é o cara que está do lado do x? Não é menos 1? Então, o a é 1. É sempre o oposto. Qual é o cara que está do lado do y? Não é menos 6? Então, o b vale 6. É sempre o oposto. Acabou. Descobri aqui o valor dos caras. Agora, eu vou somar. 1 mais 6, mais 5. 1 mais 6, 7. 7 mais 5, 12. Gabareto. Letra C. Com certeza, aí, devei, nessas duas primeiras questões, menos de 3 minutos. Está valendo o que eu fiz lá na aula anterior. Está vendo? Essas duas questões aí, eu levei, com certeza, muito menos de 3 minutos para resolver. Então, as questões da EA, pessoal, é muito bate-bola. É você olhar e resolver. Não tem muita ideia. As questões são muito simples. Legal? Então, vamos lá. Passamos agora para a próxima questão. Olha aí. Se um ponto móvel se deslocar em linha reta, do ponto A para o ponto B, e em seguida para o ponto C, então, ele percorre uma distância D. Então, pessoal, eu vou ter que fazer aqui duas, separar esse probleminha em dois casos. Vamos usar aqui a formulazinha da distância entre dois pontos. Vou chamar de D1 a distância entre o ponto A e o ponto B. Como é que a gente faz isso daí, pessoal, sem rodeio? Distância entre dois pontos ao quadrado é igual. Repete aí na sua casa. É igual à diferença entre as coordenadas, é o somatório da diferença das coordenadas ao quadrado. Na prática, o que seria isso? Você vai pegar aqui a diferença. Você vai pegar o X de 1 e vai diminuir do X do outro. Só que você vai levar ao quadrado. Então, 4 menos 0 vai dar 4. Então, aqui vai ficar 4 ao quadrado. Mais. Aí eu vou pegar aqui a diferença. Só que agora do Y. Eu vou pegar o Y de 1 e vou diminuir do Y do outro. 3 menos 0, 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Lindão. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. D1 ao quadrado é igual a 25. Suave. Zero trauma. Então, D1 vai ser igual a raiz quadrada de 25. Que nesse caso vai dar quanto? 5. Então, já achei a distância de A para B que ele percorreu. Beleza. Agora, eu tenho que descobrir a distância de B para C. Depois somar as duas. Vou chamar aqui de D2. A distância de B para C. Então, D2 ao quadrado vai ser igual. Aí, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Para não confundir. Agora, eu vou de B para C. Aí, qual é o macetezinho? Método MPP. Distância ao quadrado é igual ao somatório das diferenças ao quadrado. Diferenças das coordenadas. Eu vou pegar o X de 1. Eu vou de B para C, que é melhor. Tanto faz, na verdade. Eu vou de C para B. Perdão. Vai ser o X de 1 menos o X do outro. Então, 7 menos 4 vai dar 3. Só que aqui tem que elevar ao quadrado. 7 menos 3 vai dar quanto? 4. Só que aqui tem que elevar ao quadrado. Aí, a continha é a mesma. Vai dar a mesma coisa. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. Vai dar 25. Opa. T. D. 2 vai ser igual a raiz quadrada de 25. D2 vai ser igual a 5. Como ele está pedindo aqui, quanto ele percorreu na distância, total vai ser D1 mais D2. Quanto é que dá D1 mais D2? 5 mais 5 vai dar 10. Cabarito. Letra A. Beleza? Então, pessoal, sempre cai uma questão de distância entre dois pontos. Dá uma atenção maior a esse tópico. Beleza? Vamos lá. E a próxima questãozinha, pessoal, é aquela que quando cai a galera erra. Por quê? Tem que decorar a fórmula. Não tem jeito. É a distância entre o ponto e a reta. Qual é a formulazinha, pessoal? Está aqui. Dada a reta. Dada a reta, erra o ponto. A distância de P a R. Então, se eu não me engano, na provinha, na primeira que teve esse ano, caiu uma questão dessa. Distância do ponto a reta vai ser igual. Aí você tem que decorar essa formulazinha aqui. Aqui é a equação geral da reta. Dividido por raiz quadrada de A2 mais B2. Então, vamos lá. A equação da reta é a que ele está te dando. E no lugar dos X e do Y, eu vou botar aqui as coordenadas do ponto. É só isso. E o A e o B da fórmula são os coeficientes de X e Y da reta. Então, eu já vou colocar aqui. Eu já sei quem é o X, O e o Y, O. E o A e o B. O A vale 2. E o B vale menos 3. Aí é só substituir, pessoal. Distância do ponto a reta vai ser igual ao A, que é menos 3, é módulo. Vai ficar menos 3. Perdão. O A é 2. Aí é só você substituir ali. Vai ficar 2 vezes X, O, que é 5. Só você prestar atenção aqui. Menos 3, que é o B, vezes o Y, O, que é o 6, mais 5. Isso em modo. Dividido. Engole o choro e se embora. Por A2 mais B2. Fazendo aqui a continha. Aqui vai dar 2 vezes 5, vai dar 10. Aqui vai dar menos 18. Então, vamos lá. Fazendo a continha. 10 com menos 18 vai dar menos 8. Menos 8 com mais 5 vai dar menos 3. Isso em modo. Dividido. 2 ao quadrado, 4. Menos 3 ao quadrado, 9. 4 mais 9 vai dar 13. Vai dar raiz de 13. Só que o módulo vai ficar positivo. Então, ficaríamos ali com 3. Dividido por raiz de 13. Racionalizando. Vamos multiplicar em cima e embaixo. Isso aí vai dar 3 raiz de 13 sobre 13. Olhando aqui as opções. Gabarito. Letra D. De Deus. D de dado. Legal? E essa foi a nossa última questionzinha. Ah, Marcão. Não acredito. Essa foi a última questionzinha da nossa revisão de geometria analítica. Em algum lugar, aqui no vídeo, vai aparecer na telinha a aula passada, né? Que resolvemos aí as questões em 3 minutos, né? Que é o tempo limite aí que você tem para resolver cada questão na sua prova e fazer uma prova com tranquilidade. Então, pessoal, essa aulinha foi de geometria analítica. Coloque aqui nos comentários sugestões para as próximas aulas, né? Próximo sábado vai rolar uma outra aula, sempre às 15 horas. Coloque aí qual é o assunto que você deseja para essa revisão, legal? Dessa próxima aula. Pessoal, um forte abraço. Mas antes, já ia embora. Olha, estou loucão. Estou viajando. É a síndrome do sábado. Tem aqui, né? Uma mensagem bem bacana para a gente. A nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Então, se você já ficou reprovado em algumas provas da E.A., não desista. Eu já tive aí, do seu lado. Já tive algumas derrotas. Mas quando eu entendi, a primeira coisa para você vencer é um entendimento. Um entendimento muito simples. Que o culpado é você. Parar de culpar os outros. Desculpas. A primeira coisa para eu seguir o caminho da vitória, ter uma vida de sucesso, uma vida abundante, uma vida de resultados positivos, foi entender que o culpado era eu mesmo. Primeiro passo. Identifiquei os erros e, a partir daí, tudo passou a mudar e a minha vida decolou. Então, pessoal, o primeiro passo é isso, é você identificar, né? O culpado é você, beleza? Reconheceu. Identificar os erros. E, cara, e cair para dentro, porque E.A. são duas provas por ano, pessoal. Legal? Então, tem como você chegar lá. Estamos juntos nessa jornada. Beleza? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Uma boa tarde. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.